O Saveiro Vai buscar o doiá No espelho d'água Lá na maré Vai buscar o doiá No espelho d'água Lá na maré O Saveiro se foi pro mar E do cai só se via amor Dos olhos de quem um dia Janaína se apaixonou Mesmo o nome de Iemanjá Pé na terra, coração no mar Coração no mar Vai buscar o doiá No espelho d'água Lá na maré Vai buscar o doiá No espelho d'água Lá na maré Mesmo assim, estando o mar Tão longe vai trazer Seu eu no oceano de águas turvas E fazer seu próprio amor Na superfície Vai buscar o doiá No espelho d'água Lá na maré Vai buscar o doiá No espelho d'água Lá na maré Vai buscar o doiá No espelho d'água Lá na maré Vai buscar o doiá No espelho d'água Lá na maré Vai buscar o doiá No espelho dágua Lá na maré Vai buscar o doiá No espelho dágua Lá na maré Vai buscar o doiá No espelho dágua Mesmo assim, estando o mar tão longe Vai trazer seu eu no oceano de águas turvas E fazer seu próprio amor na superfície Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Yeah, yeah, yeah Lá na maré Yeah, yeah, yeah Lá na maré 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 Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Luz-te amare, lanamare, lanamare. Lanamare, lanamare, lanamare. Obrigado.